Inclusive sobre auxílio emergencial, mas sem citar diretamente o auxílio, o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte, que medidas temporárias não podem se tornar um compromisso permanente. Disse ainda que o governo vai se manter firme respeitando o teto de gastos. No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação, baseada no apoio ao consumo, para um crescimento sustentado pelo dinamismo do setor privado. As projeções do mercado estimam que a taxa de inflação flutuará dentro da banda com taxa de juros em nível competitivo e atraente para novos investimentos. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou sobre o auxílio emergencial e sobre a vacinação em massa no país. Vamos ver. Nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado. Pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta. É uma guerra. Durante a guerra, é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para saúde, educação. Não tem. É dinheiro para a guerra. Aqui é a mesma coisa. Se tiver, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então, vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde. Os dois andam juntos e vamos esperar pelo melhor. Que realmente, com a vacinação em massa, as mortes estejam descendo, começando a descer. Vamos focalizar isso justamente nos idosos. Israel vacinou os idosos, desabou a taxa de óbito. 80% dos óbitos no Brasil são mais de 60 anos. 80% dos óbitos. E nós temos aí 15% da população, ou talvez um pouco menos, são 20, 25 milhões, 30 milhões no máximo de idosos. Então, se nós nos concentrarmos nos próximos dois meses, focalizarmos a vacinação em massa, nesse segmento específico, pronto, a coisa desce, está controlada e o Brasil segue a vida normal.